Amores, beleza? Boa dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Segue agora com vocês um vídeo da loja Souza, Souza Bijuterias, que fica no subsolo do Shopping Ladeira Porto Geral, em frente, praticamente, ao metrô São Bento. O Instagram deles é arroba Souza Biju e o meu, arroba Vandervini. Então, se inscreve no canal, tem novidade, tem os recebidos que eu ganhei da loja. E, ó, só babado. Assista aí. E, ó, só se inscreve no canal, E, ó, só se inscreve no canal. 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 Obrigado. 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 Obrigado.